Chegou Vila Peri, junto com as aliadas Quebrando a Ceara Gay, massacrando na porrada Porque na Zona Oeste não tem essa de alemão É a Vila Peri, o Tuban e os dois irmãos Chegou Vila Peri, junto com as aliadas Quebrando a Ceara Gay, massacrando na porrada Porque na Zona Oeste não tem essa de alemão É a Vila Peri, o Tuban e os dois irmãos É a Vila Peri, o Tuban e os dois irmãos É a Vila Peri, o Tuban e os dois irmãos Mestre do Jiu-Jitsu, tipo boxe tailandês Vila Peri, só caô, derruba a luz E se bater de frente, pode ver, vai ter duelo Vila Peri, com o Jardim do Oeste Chegou Vila Peri, junto com as aliadas Quebrando a Ceara Gay, massacrando na porrada Porque na Zona Oeste não tem essa de alemão É a Vila Peri, o Tuban e os dois irmãos Mestre do Jiu-Jitsu, tipo boxe tailandês Vila Peri, só caô, derruba a três E se bater de frente, pode crê, vai ter duelo Vila Peri, com o Jardim e bom sucesso Mestre do Jiu-Jitsu, tipo boxe tailandês Vila Peri, só caô, derruba a três E se bater de frente, pode crê, vai ter duelo Vila Peri, com o Jardim e bom sucesso 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 Chegou Vila Peri, junto com as aliadas Quebrando a Ceara Gay, massacrando na porrada Vila Peri, pegou Vila Peri, chamoff-te Vila Peri, com o Jardim e bom sucesso Vila Peri, com o Jardim e bom sucesso Vila Peri, junto com as aliadas Quebrando a Ceara Gay, Do Maluco do Sampler Produção e mixagens DJ Tchutchu